Uh, 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 uh Uh, 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 uh Hey tá de pato pra mim Maneirinho tá te olhando E pra me deixar maluco você desce deslizando Ai tá gostosinho, ai tá na moral Desce, desce rebolando pra poder ficar legal Que isso? Tá gostosinho, ai tá na moral Desce rebolando pra poder ficar legal Vem, vem, vem senta no via Desliza no via Agacha no via Vem senta no via Vem senta no via Desliza no via Agacha no via Vem senta no via Sobe zinho, sobe zinho Vou botar bem devagar Vou botar bem devagar Vou botar bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem devagar Fica de fato pra mim Maneirinho e tá te olhando E pra me deixar maluco você desce deslizando Ai tá gostosinho, ai tá na moral Desce, desce rebolando pra poder ficar legal Que isso? Tá gostosinho, ai tá na moral Desce rebolando pra poder ficar legal Vem, 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 vem senta no via Desliza no via Agacha no via Vem senta no via Desliza no via Agacha no via Vem senta no via Sobe zinho, sobe zinho Vou botar bem devagar Vou botar bem devagar Vou botar bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem devagar Vem senta no via